Ai que desejo Ai que desejo Ai que desejo Oh minha mãe, meu padrinho e minha avó Deram amor, deram amor e coragem Mas com o tempo, minha mãe, tudo acabou Porque eu já sei que nesta via é uma passagem Ai que saudade, minha mãe, ai que saudade Esta saudade bate à porta tanta vez O tempo passa, minha mãe, o tempo passa Mas não apaga o que eu sinto por vocês Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Mas acredito que a vida sempre foi assim Eu dava tudo para poder voltar atrás Para atender a minha mão ao pé de mim Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Mas achas que o marcas no meu coração Ainda me lembro quando me levavas Querida mãe, pela tua mão Olha lá Última palavrinha Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Mas acredito que a vida sempre foi assim Eu dava tudo para poder voltar atrás Para atender a minha mão ao pé de mim Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Mas deixou marcas no meu coração Ainda me lembro quando me levava Querida mãe, pela tua mão Para o passado, vamos aos nossos vens Vamos! Abalho!